David Brainerd, um arauto aos peles vermelhas, 1718-1747. Certo jovem, franzinho de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta, para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado na longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apiar e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele o saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente como serpentes durante a tarde. Agora, estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois acreditavam que os brancos davam uma água ardente aos peles vermelhas, para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais, e ainda roubar-lhes as terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário que orava, prostrado, e ouvirem clamando ao grande espírito, insistindo que lhe salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as Wigwams, barracas de peles, os índios cercaram um moço que, com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu a sua oração da noite anterior, e os silvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Esse cara pálida chamava-se Dave Brainerd. Nasceu em 20 de abril de 1718, perdeu o pai aos 9 anos de idade, e a mãe, filha de um pregador, aos 14 anos. Acerca de sua luta com Deus, no tempo da sua conversão, tinha então 20 anos de idade. Ele escreveu, Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus. Pedi-lhe misericórdia e que ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus Cristo. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Então, uma noite, andando na roça, me foi dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abrira por baixo dos meus pés para me sepultar, e que a minha alma iria ao inferno antes de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, senti tanto gozo e doçura em Deus que, se eu devesse ficar neste mundo vil, queria permanecer contemplando a glória de Deus. Senti na alma um profundo amor ardente para com todos os homens, e anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor. No mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente, como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte. Mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado, que, ao melhorar, preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Ó, uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. De fato, depois de voltar ao colégio, Brainerd esfriou em espírito, mas o grande avivamento dessa época alcançou a cidade de New Haven, o colégio de Yale, e o coração de Dave Brainerd. Ele tinha o costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida. E é por esses diários que sabemos da sua vida íntima, de profunda comunhão com Deus. Os poucos trechos seguintes servem como amostras do que ele deixou registrado e revelam algo de sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então, clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois, a oração se tornou muito preciosa para mim. Ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Então, Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo de manhã para a floresta e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia, ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e direção e me enviasse para a Seara no dia designado por Ele. Pela manhã, senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Com bendita a sua companhia, Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Sentia a minha alma grandemente estenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei duas horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor. Se eu tivesse mil vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Sentia minha alma angustiada como nunca. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Oh, Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Cheguei a saber que as autoridades esperam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Heaven. Fiquei mais sóbrio e abandonei toda a esperança de travar amizade com o mundo. Retirei-me para um lugar oculto na floresta e coloquei o caso perante Deus. Completados os seus estudos para o ministério, ele escreveu Preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje, pela manhã, orei em quase todos os lugares por onde andei e, depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios. Essas notas revelam, em parte, a sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou Foi Brainerd quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio de contato cotidiano com Deus do que por pregações. No início da história da vida de Brainerd, já relatamos como Deus lhe concedeu a entrada entre os silvícolas violentos em resposta a uma noite de oração nas profundezas da floresta. Mas, apesar de os índios lhe darem toda a hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha e ouvirem o sermão, como ouvidos, Brainerd não estava satisfeito e continuava a lutar em oração, como revela seu diário. Continuo a sentir-me angustiado. À tarde, preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das nove horas, saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma estenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que, ao levantar-me, só conseguia andar com dificuldade. O suor corria-me pelo rosto e pelo corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar ao Senhor que se apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim, passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade de coração e vida e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos. Ele fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferia à minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar. Se pudesse ganhar almas para Cristo, continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Brainer, pela manhã, voltou da mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação de manhã e à tarde. Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inumeráveis em jejum e oração, depois de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, por fim, abriram-se os céus e caiu o fogo. Os seguintes excertos do seu diário descrevem algumas dessas experiências gloriosas. Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei à multidão extemporaneamente sobre Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou o moelo. Muitos dos ouvintes entre a multidão de três a quatro mil ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto, como o pranto de Hadadrimon, ver Zacarias, capítulo 12, versículo 11. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar, senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. De manhã, discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos e ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente e eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde, voltei ao lugar onde eles costumavam pregar. Eles ouviram com a maior atenção quase até o fim. Nem a décima parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus ao enviar seu filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam traspassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. preguei aos índios sobre Isaías capítulo 53 versículos 3 ao 10. Muito poder acompanhava a palavra e houve grande convicção entre os ouvintes, contudo, não tão geral como no dia anterior, mas a maioria ficou comovida e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar nem ficar em pé, caíam no chão como se tivessem o coração traspassado e clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito de Deus. À tarde, preguei sobre Lucas capítulo 15 versículos 16 ao 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes enquanto eu discursava, mas, ao falar particularmente depois a alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente impetuoso e varreu tudo de maneira espetacular. Fiquei em pé, admirado da influência que se apoderou do auditório quase totalmente. Parecia, mais que qualquer outra coisa, a força irresistível de uma grande correnteza, o dilúvio crescente, que derrubava e varria tudo o que encontrava na frente. Quase todos oravam e clamavam, pedindo misericórdia, e muitos não podiam ficar em pé. A convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros em redor, mas cada um continuava a orar por si mesmo. Lembrei-me de Zacarias capítulo 12 versículos 10 ao 12, porque havia grande pranto, como o pranto de Hadadrimon, parecendo que cada um planteava à parte. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia em que Deus mostrou seu poder a Josué. Josué capítulo 10 versículo 14, porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes, um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre esse povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de David Brainer entre as diversas tribos de índios, nas profundezas das florestas. Ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Certa vez, teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, dezenas de almas foram convertidas por meio desse sermão. Ele andava, às vezes, perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha de suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio, passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jônatas Edwards, e estabelecer um lar entre os índios convertidos, ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Porém, reconhecia que não podia viver, por causa da sua doença, mais que um ou dois anos, e resolveu, então, arder até o fim. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, clamou, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Foi nessa ocasião que escreveu, Continuarei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui e especialmente pelos índios em outros lugares até a hora de deitar-me. Oh, como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo. Anelava ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de cinco anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis e de sofrer dores incessantes no corpo, Dave Brainer, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonatas Edwards. O peregrino já completara a sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória. Quando no seu leito de sofrimento viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou, ó, o querido livro, breve e de vê-lo aberto, os seus mistérios me serão então desvendados. Suas forças físicas minguavam e ele falava com mais e mais dificuldade, mas sua percepção espiritual parecia aumentar. Fui feito para a eternidade, como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Ó, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ó, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E foi assim que dormiu no Senhor. Depois desse acontecimento, Jerusa Edwards começou a murchar com uma flor e quatro meses depois também foi morar na Cidade Celeste. De um lado do seu túmulo está o de seu noivo, Dave Brainerd, e do outro lado está o túmulo de seu pai, Jonatas Edwards. O desejo veemente da vida de Dave Brainerd era o de arder como uma chama por Deus até o último momento, como ele mesmo dizia. Anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Sua biografia, escrita por Jonatas Edwards e revisada por João Wesley, teve mais influência sobre a vida de A.J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história que narra a sua obra e consagrou sua própria vida ao serviço de Cristo e nas trevas da Índia. Roberto McChane leu o diário de Davi e gastou sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e decidiu consumir-se dentro de um período de seis anos e meio na Pérsia, a serviço do mestre. O que Dave escreveu ao seu irmão, Israel Brainerd, é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma nem por tudo que há no mundo. Sinto-me mais alegre hoje acerca dos peles vermelhas. Oxalá que Deus atraia grande número deles a Jesus Cristo.